Eu sou uma educadora, eu sou educadora como profissão e sou educadora porque eu tenho quatro filhos, duas enteadas e onze netos. Então, é uma coisa de estudar na teoria, mas de viver na prática. Essa questão da educação está encarnada, tudo que eu faço tem o olhar da educação. Então, eu trabalho atualmente como em dois projetos sociais que estão ligados à violência contra a mulher. Um deles é de prevenção, se chama Se Liga Moçada, com jovens do CIE, e um outro é com as mulheres que já passaram pela situação da violência. Eu sou também professora da Associação Palazza Pena, mas sou uma, como que eu posso dizer, uma pessoa que ama a cultura da paz e tenho dedicado a minha vida toda a disseminar a cultura da paz. E esse tema de vocês, de o ser e o sentir, é exatamente tudo o que eu penso e todo o meu pensamento, o meu estudo vai todo para isso, para essa constituição do ser e do sentido. Então, não dava para não aceitar seu convite, não é verdade? E eu escolhi dentro, quando você me disse sobre o que eu queria falar, eu escolhi o tema do limite. É um tema cabeludo, espinhoso, complexo, mas eu acho ele muito importante, porque ele faz toda a diferença na forma como você vai constituir o seu filho, o seu aluno, o cidadão e as relações dentro da sociedade. E ele é muito difícil no sentido assim, quem que nunca viveu como educador a angústia do e agora eu falo ou não falo, digo sim ou digo não, como é que eu faço, quanta angústia que colocar limites gera em quem é educador. E daí, quando eu comecei a pensar neste tema, logo me veio esta frase que um dia meu irmão que me falou, eu estava desesperada porque meus filhos estavam me dando um monte de problema e não obedeciam, e aí eu fui chorar com meu irmão, ai, o que está acontecendo? E daí ele falou, Carmen, sabe qual que é o problema? É que você tem a fantasia de que você manda neles, mas ninguém manda, o outro é que obedece. Eu fiquei paralisada quando ele disse aquilo, ele falou, o que é um mártir se não um desobediente ao extremo? Veja, eu digo, Diógenes, você pode fazer isto aqui, tal coisa para mim, por favor? Você diz, não, Carmen, não posso. Eu falo, ah, mas eu vou ficar chateada com você se você não fizer. Você fala, mas eu não vou fazer, eu não posso. Eu digo, mas se você não fizer, eu vou ficar muito brava. Você diz, pode ficar. Então eu vou te pôr de castigo. Você diz, pode colocar. Eu vou bater em você. Você diz, pode bater. Eu vou te trancafiar. Você diz, pode trancafiar. Se eu vou te matar. Você diz, pode matar, mas eu não vou fazer. O mártir é esse desobediente ao extremo, não é? Quer dizer, na verdade, a gente pensa que manda, o chefe pensa que manda nos seus funcionários, os pais pensam que mandam nos filhos, os professores pensam que mandam nos alunos, mas, na verdade, a gente não manda. É o outro que entrega para a pessoa essa obediência. Você entende? Não é você que tem, é o outro que te dá. É isso que meu irmão me ensinou. e que eu quero agora compartilhar com vocês. E a gente, porque tem a fantasia de que a gente manda, a gente tem uma série de atitudes, de sentimentos, e de implicações na formação do nosso filho e do nosso aluno. Então, o que eu quero é começar a refletir com vocês. E aí o que eu quero é começar a refletir com vocês. E aí o que eu quero é começar a refletir com vocês. o que eu quero é começar a refletir com vocês. E aí